Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai trazer o nosso penúltimo vídeo dessa série o próximo vídeo vai ser um workshop que a gente vai trazer pra vocês então nesse penúltimo vídeo a gente queria trazer um conteúdo pra vocês que são os três pilares da tatuagem que a gente considera como essencial pra quem tá aprendendo muita gente pergunta, ai Nicolas como é que eu vou saber se eu tô pronto ou pronta pra ir pra pele humana, se eu já posso começar a tatuar de verdade profissionalmente e tudo mais e a gente entende basicamente que pra vocês irem pra pele humana vocês precisam entender esses três pilares da tatuagem entender e dominar esses três pilares da tatuagem que seriam traço, sombra e pintura quando eu falo traço, sombra e pintura a gente pode estar falando de vários tipos entre cada um deles por exemplo, quando a gente fala de traço a gente pode ter traço fino, a gente pode ter traço médio a gente pode ter traço bold, a gente pode ter traço esculpido são vários tipos de traço que a gente pode usar na tatuagem como por exemplo, em tatuagens de esquete, estilo esquete o traço ele é completamente diferente de um fine line, por exemplo que é completamente diferente de um bold line a pigmentação, a aplicação, a máquina que usa, as agulhas que usam então tudo isso vai variando de acordo com o que a gente quer por isso que eu digo, a gente tem que ter esses três pilares traço e todos os tipos de traço sombra e todos os tipos de sombra que incluiria uma sombra suave, uma sombra mais dura, um rastelado técnicas diferentes de sombra com magnum reta, magnum curvada e pintura sólida na pintura sólida é o que a gente mais chega próximo de uma unidade que seria uma pintura sólida acontece que nessa pintura sólida a gente vai ter que entender alguns conceitos como pigmentação de preto a pigmentação de tintas mais claras tintas mais escuras, de colorido como fazer a passagem de tons de um para o outro que acabaria meio que um pouco na questão de sombra mas a gente precisa fazer essa pigmentação sólida quando a gente está trabalhando com cores então quando a gente está trabalhando, por exemplo com preto e cinza a gente faz a diluição desse tom de preto para chegar num tom mais claro quando a gente está trabalhando com cores e a gente quer ir, por exemplo, de um vermelho para um laranja, para um amarelo a gente faz essa aplicação do pigmento ele não é diluído e com essa passagem de tons a gente consegue esse degradê porém é uma aplicação sólida seria uma aplicação sólida como se fosse um preenchimento então por isso é importante entender esses três pilares da tatuagem e quando vocês tiverem entendido e dominado isso eu acho que é um bom passo para vocês irem começar a treinar em pele humana que seria vocês terem um traço bom um traço firme, sólido e consistente o que seria um traço sólido e consistente? se vocês precisam de um traço fino um fine line ele vem daqui até aqui sem ter nenhuma alteração de traço sem ter nenhum tremido, nada sem ter uma alteração de pigmentação esse traço vem e você mantém uma velocidade constante durante todo ele mesma coisa para um traço grosso mesma coisa para um traço médio ou com algum outro tipo de agulha entender como é que funcionam os outros traços os traços que vocês vão tirando a agulha da pele traço esculpido também então a partir do momento que vocês entendem esses três pilares da tatuagem eu acho que é um ponto bem possível de começar a treinar em pele humana porque vocês vão entender como fazer tipos de traço vocês vão entender esse pilar vocês vão entender como fazer tipos de sombra passagens de tons vocês não vão aplicar aquela sombra que ela acaba não ficando muito homogênea que ela acaba ficando meio bagunçada meio estranha assim e conseguir colocar um contraste melhor na tatuagem e vocês vão fazer aquele preenchimento sólido preenchimento sólido é aquele que depois que a tatuagem cicatriza não tem nenhuma falha não tem nenhum buraco muito grande nada assim então a gente vai acabar errando alguma vez ou outra tudo bem mas que não fique toda falhada toda ruim saiba que vocês consigam fazer esse preenchimento sólido porque quando a gente está fazendo preenchimento o que que acontece? normalmente a gente tem a tatuagem na hora que a gente faz por exemplo se for uma maori e vocês fizerem aplicação de preto sólido é muito comum a gente olhar na hora que está fazendo a aplicação e dizer pronto ficou 100% pigmentado 100% sólido essa pigmentação funcionou é bem comum a gente fazer isso o que que acontece? quando a gente faz isso quando a gente assume isso a gente não percebe que na hora a gente aplicou a tinta mas possivelmente em vários momentos a gente aplicou ela só na primeira camada ou aplicou uma mistura de tinta com sangue que quando a gente faz a aplicação sólida normalmente tem essa mistura de tinta com sangue então a gente aplicou essa mistura de tinta com sangue e quando isso cicatrizar a única coisa que vai ficar vai ser o pigmento vai ser a tinta e aí esse sangue vai acabar diluindo mais a tinta então isso é importante entender como funciona essa pigmentação sólida então por isso eu falo pra vocês os três pilares traço, sombra e pintura sólida tá? pra entender um pouquinho sobre esse traço, sombra e pintura sólida eu queria muito que vocês acompanhassem o nosso treino em pele artificial que é esse aqui ó deixa eu pegar pra vocês que é esse aqui que tá no nosso curso gratuito tá? esse aqui a gente apresenta direitinho lá como fazer esses traços como ir treinando eles vocês vão ver que tem aqui ó traços falhados traços tremidos tudo mais a gente vai explicando pra vocês todo esse processo todo esse procedimento aqui muita gente tem pedido pelo decalque e vou falar pra vocês o mais legal é vocês fazerem isso tá? vocês fazerem esse decalque não precisa pegar ele pronto vocês podem fazer com régua é super simples aqui em cima eu usei tampinha de garrafa pra fazer aqui aqui foi só no risco mesmo sem problema nenhum no traço mas esse treino ele é bem legal pra vocês conseguirem achar passagens de tons pra vocês conseguirem entender como funcionam as agulhas como funciona a máquina de vocês e tudo mais então eu espero que vocês assistam esse vídeo lá porque vai realmente são 4 vídeos se eu não me engano que eles vão ajudar bastante vocês nessa questão dos 3 pilares da tatuagem fechou? então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo o próximo vídeo que a gente vai trazer então é aquele vídeo de finalização que vai ser um workshop pra vocês vai ser uma tatuagem bem simples mas que a gente quer trazer pra vocês alguns conceitos do que a gente tem apresentado nesse curso gratuito pra vocês lembrando que quem quiser participar do nosso curso vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês vocês podem entrar lá quem comprar agora em janeiro vai ter acesso aos workshops que a gente fizer até metade do ano quem comprar em fevereiro já não vai ter acesso a esse conteúdo mas a gente não vai ficar aumentando aumentando e aumentando o valor do curso que eu acho que não é justo nesse período que a gente tá certo? então é isso espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo valeu tchau 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 Obrigado.